O jogo foi na noite do último sábado no ginásio Teodorico Guimarães em Dois Vizinhos, sem a presença dos torcedores por conta do coronavírus. A estreia das duas equipes sudoestinas na série ouro do Paranaense foi de boas oportunidades, mas os gols saíram somente na segunda etapa. Gugu Flores marcou o primeiro e Neném ampliou para o Dois Vizinhos. O Ampere se esforçou, mas o placar ficou em 2 a 0 galo. A gente sabia que contra o Ampere, um clássico regional, é sempre um jogo muito truncado, que quando aparecem as oportunidades elas têm que ser feitas. Perdemos muitos gols, o Ampere também teve uma perda de gols muito grande, principalmente no primeiro tempo, mas graças a Deus conseguimos um resultado bom para a gente, começar com o pé direito esse campeonato, um campeonato curto. Agora o time de Dois Vizinhos se prepara para enfrentar o Pato Futsal pelo Paranaense na casa do adversário. Já o Ampere joga em casa no próximo sábado contra o Chopinzinho. Saí chateado, né, porque a gente percebeu que fizemos um bom jogo, infelizmente a bola não entrou, né, se tem um ditado no futebol que isso é virídico, né, quem não faz toma. A gente teve a oportunidade de ser feito gol, claro que a gente não vai achar culpado agora. A gente fez um excelente primeiro tempo também, tivemos duas falhas onde que gerou o gol do Dois Vizinhos. Mas com o passar dos dias a gente vai trabalhar aí para não acontecer nos próximos jogos, né.